Bananeiras e bambuzinhos. Essas foram algumas das espécies plantadas por voluntários no terreno da Fundação Menino Jesus. Próximo ao local, há uma nascente. A área está bastante danificada. Percebe-se que uma grande quantidade de terra que desceu da encosta abriu um longo e profundo caminho. O grupo fez o plantio de mudas no último domingo, na área que foi drasticamente afetada pela erosão proveniente do aeroporto. Há alguns anos, a justiça foi acionada sobre o crescente processo erosivo numa das laterais da pista do aeroporto de Ponte Nova. Na ocasião, a erosão já afetava a mata da Fundação Menino Jesus, cobrindo nascentes e deteriorando áreas de cultivo. No final de 2008, o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais liberou recursos para resolver a situação. Mesmo assim, neste trecho, quando chove, a preocupação de todos na Fundação aumenta.